Três coisas que você deve ter lá na ESPSEX, mas que você não pode comprar. Então vamos para mais esse vídeo visurado aqui para você, futuro oficial do Exército. Já deixa o seu like aqui e me conta nos comentários se você já está estudando ou não para a ESPSEX. Se você pretende estudar, se é um sonho que você tem, se você já começou ou não começou, quer começar, fala para mim aqui nos comentários e vamos para mais um vídeo. Pois é, então tem algumas coisas que você tem que ter durante a sua formação que vão estar previstas lá no edital. Então toda a parte de preparação que você tem que fazer, todos os índices que você tem que bater lá no seu TAF. Então ali você já tem uma noção geral do seu concurso. Além disso, quando você é aprovado no concurso da ESPSEX, quando você passa por todas as etapas, normalmente a ESPSEX disponibiliza uma lista com um enxoval que você deve levar para a adaptação do concurso. Então quando essa lista não vem prevista no edital, normalmente a ESPSEX disponibiliza essa lista lá na área do candidato em um momento posterior, só para os alunos que foram aprovados, para o cara saber o que ele tem que comprar. Ah, eu tenho que comprar quantas camisas, eu tenho que comprar algum livro, eu tenho que comprar tênis, eu tenho que comprar algum material militar. Então a própria ESPSEX disponibiliza essa lista para o aluno não ficar viajando e sair comprando coisas que não é necessário. Porém, tem algumas coisas que você precisa ter na ESPSEX, aliás, em toda a sua formação, que você não pode comprar. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui com você. E a primeira delas também é importante para o seu concurso. Eu falo sobre isso o tempo todo, inclusive no Elite 1000, no nosso curso preparatório para o concurso da ESPSEX. Aliás, em todos os nossos cursos, nós orientamos os nossos alunos a se prepararem também para o TAF. Aliás, nós orientamos os nossos alunos para todas as etapas do concurso, não somente para a prova intelectual, para a prova de português, matemática, história, geografia, não. O nosso curso é completo. Ele auxilia o nosso aluno em todas as etapas do concurso, na parte de preparação psicológica, na parte de preparação para compra de material, na parte da inspeção de saúde. Então, em tudo isso a gente auxilia os nossos alunos através das nossas mentorias semanais. E a primeira coisa que você deve ter na ESPSEX, ao ingressar na ESPSEX, e que você não pode comprar, tem relação com o TAF, que é o quê? Ter condicionamento físico, um bom condicionamento físico. Ter um bom condicionamento físico é essencial, não somente durante a sua formação, mas durante toda a sua carreira. Cara, as atividades que você vai fazer na sua formação são, em sua grande maioria, iminentemente físicas. Você vai utilizar o seu corpo como ferramenta. É lógico que durante os cinco anos, você não vai passar cinco anos correndo, com mochila nas costas, com fuzil atirando, não. Você vai ter uma formação intelectual, uma formação acadêmica muito pesada também. Então, você vai ter uma carga horária de aula muito grande, de aulas de diversas disciplinas. Então, na ESPSEX na AMAN, você vai ter aulas desde português, oratória, direito administrativo, direito constitucional, física. Então, muitas matérias que vão englobar ali, que vão fazer com que você realmente esteja em condição, no final da sua formação, dos seus cinco anos, de receber o diploma de bacharel em ciências militares e administração. Tá certo? Então, você tem toda essa carga porque você vai estar numa formação de nível superior. Porém, cara, se você não tiver um bom condicionamento físico, você vai ter muitas dificuldades. Primeiro, você vai ter dificuldade em todos os TAFs, em todas as avaliações físicas que existirem durante os cinco anos, e essas avaliações, elas valem nota. Valem nota. Então, se você não tirar uma boa nota no TAF de corrida, por exemplo, você pode ficar de recuperação, você pode ser reprovado e ser mandado embora pra casa. Então, TAF, os testes físicos que são realizados durante os cinco anos de formação, eles são tão importantes quanto o direito, quanto a química, quanto o português, quanto o inglês. Aliás, eu acho que são até mais importantes, porque você vai precisar do seu corpo como uma ferramenta de trabalho durante toda a sua vida. Tá? Então, é importante que você leve isso em consideração pra que você já tenha uma rotina de vida, né? Coloca isso na sua vida, onde você leva em consideração o seu condicionamento físico. Então, começa a fazer esportes o quanto antes, começa a se preparar não somente pro TAF do concurso, mas se preparar pra vida mesmo. Então, começa a se tornar uma pessoa mais ativa, porque isso vai ser muito importante pra você lá na frente, tá? Então, leva isso em consideração, que é um conselho muito importante. E o segundo conselho aqui que eu te dou, a segunda coisa que você tem que ter lá na ESPSEX e que você não pode comprar, é uma boa capacidade de trabalhar em grupo. É lógico que isso vai melhorar, vai aumentar essa sua capacidade durante a sua formação e durante a sua vida. Então, eu conheço vários amigos, né, que quando eles entraram lá na ESPSEX, o cara mal conseguia trabalhar ali com duas, três pessoas. As pessoas eram alguém muito tímido, era alguém que não tinha uma... não era desmanivrado, como a gente fala, né? E ao longo do tempo, essa pessoa foi mudando. Isso existe, é lógico. Porém, se você já chega na ESPSEX com uma boa capacidade de trabalho em grupo, certamente você vai se destacar positivamente. E o que me ajudou muito foi a prática de esportes desde cedo lá na minha vida. E isso tá relacionado com a primeira coisa que a gente falou, né? A parte do condicionamento físico, tá? Mas praticar esportes, atividades coletivas, né, esportes coletivos desde cedo na minha vida me ajudou muito. Porque no esporte coletivo, né, eu praticava basquete no caso, você tem que trabalhar com outras pessoas. Então você tem aí jogadas que tem que ser feitas, você tem... Você às vezes tá de capitão do time, outras vezes você não tá, você tem que seguir a liderança do seu técnico, de outras pessoas. Isso ajuda demais, aumenta a sua capacidade de se conectar com outras pessoas em prol de um único objetivo e aumenta a sua capacidade de liderança, que é fundamental, é extremamente importante durante toda a sua vida como oficial ou com sargento do Exército, das Forças Armadas, se você for pra outra escola de formação, tá? Então, faz isso, tá? Procura se desenvolver, se colocar em situações onde você tem que lidar com outras pessoas. Uma coisa também que você pode fazer é na sua igreja. De repente você participa ali de uma igreja que tem grupos ali que realizam trabalhos específicos. Procure trabalhar em um desses grupos, procure interagir com outras pessoas em prol de um objetivo em comum. Isso certamente vai te ajudar muito, não somente na SPSEX, mas na AMAN e também na sua formação. E a terceira coisa combatente que você tem que ter e que você não pode comprar lá na SPSEX, né, você não tem como obter isso aí de outra forma, a não ser através realmente de uma atitude pessoal, é a organização. Cara, eu nunca fui uma pessoa muito organizada. E na SPSEX eu tive que aprender a me tornar uma pessoa organizada. E ser organizado não significa só ter um armário bonitinho lá, todo organizado. Não. Então, organização de horários, o quanto antes, por exemplo, você estabelecer bons horários na sua vida, então não ir dormir muito tarde, procurar acordar um pouco mais cedo, isso vai te ajudar lá na frente. Eu não estou te dizendo para você, a partir de agora, começar a dormir 9 horas da noite, acordar 5 horas da manhã todo dia. Não. Mas, estabeleça uma rotina na sua vida, organize-se como pessoa, organize o seu quarto, organize a sua casa, organize os seus horários, organize a sua vida, porque isso vai te ajudar muito durante a sua formação. Durante a minha formação, por exemplo, né, quem leu o meu livro, eu falo sobre isso, eu tive muitas dificuldades na parte de conseguir conciliar as atividades militares com os meus estudos, enquanto que alguns colegas conseguiam terminar de se organizar e sempre ali, todo dia, reservavam uma, uma horinha e meia, duas horas para estudar. E eu, por muito tempo, não conseguia fazer isso, porque eu era alguém desorganizado. Então, isso é importante, porque a partir do momento que você se torna uma pessoa mais organizada, você se torna uma pessoa mais eficiente. E tem uma coisa que atrapalha muito hoje em dia, é o celular, que pode te ajudar, mas também pode te atrapalhar muito. É a tal da procrastinação. Não ache que depois que você entrar na SPCX, você vai se tornar uma pessoa perfeita, que nunca mais vai procrastinar. Não, não é assim que funciona. Você vai continuar tendo os defeitos que você tem hoje. Então, quanto mais, o quanto antes você se organizar como pessoa, melhor. O que você melhorar agora vai se refletir lá na frente, quando você estiver na escola de formação. E com certeza vai ser muito bom para você, tá bom? Então, ter um bom condicionamento físico vai te ajudar demais, né, Você estabelecer uma rotina mais organizada, ser uma pessoa mais organizada, também vai te trazer benefícios durante a tua formação. E, lógico, você vai estar o tempo todo lidando com outras pessoas, não somente superiores hierárquicos, né, mas também pessoas ali, no caso da sua formação, pessoas que estão no mesmo nível hierárquico, os seus pares. E é importante saber lidar com essas pessoas, e depois que você se formar, você vai ter pessoas que estarão abaixo de você na hierarquia militar também. Então, você vai estar o tempo todo lidando com pessoas, e é importante que você saiba fazer isso também. Beleza? Então, fala pra mim, dessas três coisas aqui, o que você já está desenvolvendo na sua vida, você já levava isso em consideração, já tinha esse conhecimento, já buscava desenvolver isso na sua vida, ou não? Coloque aqui nos comentários, pra gente desenvolver um papo sobre isso. Beleza? E não se esqueça, se você quer se preparar para o concurso da SPCX, conheça o nosso curso lá no Elite1000.com.br, o nosso site, que você vai ver uma ótima oportunidade pra você começar a se preparar para o concurso da SPCX desde já. Tranquilo? Forte abraço, espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você, e até a próxima. Tchau, tchau!